A rotina no Guarujá mudou desde o início da Operação Escudo. Policiais de áreas de batalhões especializados têm atuado mais ativamente não só na cidade, mas em outros pontos da Baixada Santista. O que levou ao esquema mais forte de segurança foi a morte do policial da rota, Patrick Reis. O agente foi baleado enquanto fazia um patrulhamento com mais três policiais em uma comunidade do Guarujá. De cima do morro, os bandidos atiraram. O soldado não resistiu. Da Atena já são sete dias de Operação Escudo. Aqui no Guarujá, nossas equipes têm acompanhado diariamente o trabalho da polícia. O objetivo é exatamente enfraquecer o crime organizado e diminuir os índices de violência. As ações devem continuar durante todo o mês de agosto. Hoje acompanhamos abordagens a pedestres feitos por agentes do batalhão de choque e uma ação de policiais rodoviários que chegaram a prender um suspeito. Antes da morte do soldado Reis, uma onda de violência já assustava moradores do Guarujá. Há poucos meses, policiais militares aposentados foram alvos de criminosos. Além disso, homens armados foram vistos andando pelas ruas de uma comunidade. Neste mesmo local, guardas civis metropolitanos foram recebidos a tiros por criminosos. Nos dois anos para cá, aumentou muito essa estabilidade de segurança. Para quem mora no Guarujá, após o início da Operação Escudo, a sensação de segurança aumentou por aqui. Com o policiamento, o que a gente percebe? A gente se sente mais protegida para caminhar, para sair à noite. Eu gosto muito de fazer exercícios na praia, à noite. E antes a gente ficava meio inseguro, porque tinha muito assalto. Esses meninos que vêm em turma de bike. Ó, só isso, arrastão até umas horas, ó. Eu sempre olhei isso daqui com lugar de lazer, natureza. Então, de repente, a gente... Será que é um horário certo para eu poder estar saindo? Será que agora está tranquilo? Como que deve estar? Então, assim, não deixa de ser uma preocupação. Olha, eu estive agora em Portugal, que é um país lindo. Se você não sabe, nunca foi, além do povo muito bacana, tem lugares paradisíacos, praias e tal. Mas é um país pequeno, né? Tem 11 milhões de habitantes, tem menos que a cidade de São Paulo. O Brasil tem a proporção de belezas que tem lá em Portugal. O Brasil é o país mais lindo do mundo, com todo o respeito que a gente tem a todos os povos do mundo. Mas a nossa extensão de costa, de mais de 8 mil quilômetros, é uma coisa, assim, impressionante. É o litoral mais lindo do mundo. Vai por mim, eu conheço boa parte do mundo. E quando trabalhei na equipe do Luciano do Vale, fazendo esportes, eu viajava praticamente o mundo inteiro. Entendeu? Então, eu conheço bem o que é o resto do planeta. As belezas que tem no resto do planeta, às vezes a gente ficava dias, às vezes ficava meses, nesses países são considerados os maiores países do mundo.